Mais uma vez aqui para vos falar de uma franja que está nos editoriais de moda, que Louis Vuitton e vários fashionistas se apaixonaram. E vocês também vão se apaixonar. É a franja pin-up. Ela tem um leve volume. O volume você pode controlar de acordo com o seu desejo ou de acordo com a ocasião. Você faz, divide o cabelo na metade, você prende num rabo de cavalo e deixa uma parte frontal como um triângulo para poder fazer a franja. Dá uma escovada com movimento para trás, levanta tudo num rabo, torce, 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 torce e daí com o grampo prende esse torcido. Dá aquele voluminho pin-up, que é um look super retro, o vintage está de volta com tudo e combina com esses looks mais que lembram, assim, coisa de brechó chique, né? Então, você pode deixar o rabo de cavalo solto ou então fazer um coque torcido. E nesse cabelo vale amarrar lencinhos, por grampinhos, por tiarinhas, fazer algum tipo de acabamento de acessório que seja contemporâneo e seja de acordo com o momento que você vai estar usando. Essa franja pin-up vale a pena usar porque vai ser um look, assim, super bombado para essa estação. Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho